E aí pessoal, hoje é terça-feira e vamos para mais um vídeo com a música Sinônimos de Chitãozinho e Chororó Quando o tempo o coração leva pra saber Que o sinônimo de amar é sofrer O aroma de amor escolhe a Deus espinhos É como ter mulheres em milhões e ser sozinho Na solidão de casa descansar No sentido da vida encontrar Que pode ser onde a felicidade está Vem! Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo de contar os teus segredos Sinônimo de amor é amar Vem! Vem! Legenda Adriana Zanotto